Olá amigos do YouTube, aqui quem está falando é Paulino Força e hoje eu vou trazer para vocês, mostrar para vocês uma ferramenta muito, um kit, muito importante para quem faz manutenção veicular, os que fazem em casa, serviço em casa mesmo ou até mesmo os profissionais, a profissional já sabe o que precisa, mas se você está montando o seu kit para pequenas manutenções e manutenções no seu veículo, é de grande importância que você tenha um kit de chave Torx, bom, não precisa ser necessariamente essa marca, mas é de grande importância que você tenha, principalmente carro da Fiat e vários outros carros, modelos e marcas, tem esse tipo de, de parafuso com essa cabecinha aqui, de estrelinha né, Torx, então você realmente vai precisar sim, vamos ver aqui, essa aqui é Cromo Vanandio né, isso aí, um kit com nove peças, esse no mito aqui, Fox Lux, chave Torx, um ano de garantia né, um ano de garantia, é isso aí, olha aí, ela tem esse buraquinho aqui de precisão, para você fazer os seus arquivos, aperto, aperto, escobar esse precisão, ela tem desde a pequenininha que é 10, a pequenininha, até a T50, beleza, essa aqui por exemplo, olha, é de grande importância, você olha a data de fabricação, isso quando você compra o kit de ferramenta, apesar que né, é um material muito resistente, é que você tenha certeza aqui ó, maio de 2017, que da hora, beleza, tá muito bom, vamos aqui, produzido em Cromo Vanandio, ah, isso aí, Vanandio e com acabamento cromado, jogo de chave, torx Fox Lux, é indicado ao uso profissional, para fixar e soldar parafusos, com encaixe interno tipo estrela, né, estrelinha, que é esse aqui ó, esse tipo aqui, conhecido como torx, o suporte plástico acondiciona, e mantém as nove chaves organizadas, indicando a medida de cada chave, facilitando sua identificação, possui dois braços de comprimentos diferentes, ambos podem ser utilizados dependendo da profundidade em que vai ser realizado o trabalho, etc, etc, orifício, papapá, papapá, é isso mesmo, são vários tamanhos, essa aqui, por exemplo, vai de T50 até, são nove né, então vai T50, T45, T40, T30, T27, T25, T20, T15, T10, beleza, bom, é essa chave aí, agora é esse joguito, agora vou mostrar ele aqui, com mais detalhes, aqui meio bambinho ainda né, essa aqui tá bambinha, essa não, mas tudo segura a onda de como fosse, essas aqui estão mais presas, vou tirar uma aqui, vou tirar uma média, uma média, é isso aí, bom, essa aqui é a T40, vamos ver como é que é, bom, não precisa ser necessariamente essa marca, a grande importância é que você só tem o kit, pelo que eu pesquisei varia em ótimas marcas, de ótima qualidade varia de 30, 30 reais, e umas marcas um pouco inferior, vai até 5, então vai dando a sua necessidade, bom, então é isso aí, recomendo muito que você tenha, você vai acabar precisando dessa ferramenta, desse kit de ferramenta e eu recomendo muito, que você tenha em casa, bom, você vai falar, ó, mas é, quando que eu vou precisar disso, nunca se sabe, né, nunca se sabe, mas para você que gosta de fazer manutenção você mesmo, ou você profissional, pode ter certeza que você vai acabar precisando, então, se vocês gostaram desse vídeo e quer mais vídeos como esse, se inscreva, larga um joinha, compartilhe, deixe o sininho ligado, que vai fazer toda a diferença, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima! humm, legal, ah, beleza, agora vou fazer um trabalhinho ali e daqui a pouco novos vídeos, fui!